Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Ore Included na nossa base da DLC né do lançamento da DLC lançou para onde o Draco já tá tosado eu já tenho ali meu primeiro caniço ali mas e por enquanto ainda não estou escovando ele porque falta a comida dele né a temperatura que já deu uma subida já já o suficiente para o Lírio Milagroso crescer aqui ele cresce a partir dos 35 graus então tá tranquilo já tá feito já na verdade não tá feito ainda eu acho que eu vou trocar esses blocos aqui por bloco de que gera radiação acho que eu vou trocar em trocar trocar assim tem que colocar uma escadinha aqui né que é senão depois eles não consegue descer aí beleza e aqui eu vou fazer a mesma coisa tirar já para trocar depois aí boa bom vamos lá a pegada mesmo é lá em pastora né aqui o meu é a tá lembrei o reator aqui ele derreteu tá não foi por causa de temperatura quer dizer foi por causa da temperatura né ele entrou ele entrou em sob a pressão tá ele entrou em sob a pressão tem ele se eu não me engano acho que é 150 kg só de pressão que ele suporte então eu tenho que tirar um pouco desse vapor aqui para para poder construir o reator de novo e aí ele vai ficar sem parar é só baixar um pouco mais essa pressão aqui maneira mais fácil que eu tenho de diminuir essa pressão é colocar uma bomba aqui de aço né e bombear para para fora é a maneira mais fácil que tem eu posso também aumentar a sala né tirar essa lateral aqui ó e aí vai espalhar mais esse vapor aqui eu acho que talvez seja o suficiente até vamos tirar aqui esses blocos laterais aqui ó até aqui vamos ver quanto quanto vai ficar porque tá um pouquinho acima só é porque assim que ele entrou em sob a pressão foi mais ou menos 150 kg aí já parou já de soltar né conforme foi espalhando ele ia soltando mais mas aí teve uma hora que ficou do jeito que a sala inteira entrou em sob a pressão para o reator e aí que que eu tenho que fazer agora agora eu tenho que é deixa eu ver aqui eu tenho que inverter essa ponte aqui agora para trazer essa água de volta que essa água aqui ela vai acabar esquentando dentro do cano e vai me atrapalhar ó 160 aí vão destruindo ali depois a gente volta aqui para ver o que pega mesmo é aqui ó aqui é pegada aqui que eu fiz aqui eu fiz os blocos aqui né de de plástico aí coloquei uma placa de condução térmica aqui em cima para é transferir mais rápido essa temperatura aqui e trouxe uma tonelada de fosforito da joguei uma tonelada de fosforito aqui para conseguir igualar essa temperatura lembrando que o fosforito ele tem né um detalhezinho nele aí que é o range dele de temperatura depois que ele vira líquido tá ele fica líquido num range aí de 40 graus se eu não me engano o fosforito a 240 graus deixa eu só conferir aqui cadê fosforito tem um monte aqui ó aqui fosforito o fosforito a 243 graus ele vira líquido tá aí ele já é fósforo a partir do momento que ele virou líquido ele já não é fosforito não existe mais ele já é fósforo tá dos 243.9 tá até os 280 alguma coisa assim é só ver lá aqui ó aquele já é fósforo tá então até 280.5 280.5 ele é líquido passou dos 280.5 ele vira gás tá então é um range bem curto aí para você poder deixar ele líquido tá tem que tomar cuidado então eu fui trazendo para cá bem na moralzinha fui subir nessa temperatura aqui bem devagar só que teve um detalhe né aqui acabou ficando é com muito líquido então não consigo secar isso aqui manualmente não dá para secar eu vou que eu posso fazer aqui eu vou fazer o seguinte acho que mais fácil do que eu abrir para cá é eu fazer dois blocos aqui dentro um assim ó e o outro aqui depois aí essa nafta escorre para cá e aí eu acho que eu consigo secar isso aqui mais fácil porque eu vou é empurrar essa nafta toda para a esquerda e depois eu faço um bloco embaixo dela e aí eu consigo diminuir a massa dela bem porque depois eu tiro os dois blocos né e aí sobra espaço aqui acho que eu posso secar o fósforo porque do jeito que tá aqui eu não consigo secar não ó eu abri essa parte aqui de baixo aqui ó tô liberando todos os materiais que tem para liberar aqui e aqui nessa área aqui eu já posso até plantar ó nessa área que inclusive eu acho que eu vou plantar nessa eu vou aproveitar e já vou fazer aqui o plantio já porque eu preciso de pelo menos 12 né um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze pelo menos isso aqui entregou aqui obsidiana ele vai construir ó aí beleza ó aí dá essa só começar a secar aqui ó 13 kg de fósforo aí eu consigo secar os dois lados e aí eu já consigo dar uma baixada nessa massa aqui mas talvez o ideal mesmo seja eu puxar para o lado aqui né ó consegui secar ali beleza boa aqui você vai embora porque a outra ainda seca se eu der sorte eu consigo já poupa secar já o fósforo que tá do lado aqui porque ele vai ter que escorrer para cá né só o duplicante vir aqui vamos aumentar a velocidade aí calma ó ficou clicando não deu aí o fósforo ficou com 213 219 e aí que eu faço que eu faço outro bloco aqui né porque o que eu tenho de nafta ainda não é o suficiente e aí vai subir na esse material é são mecânicas do jogo né tipo eu poderia pôr uma bomba aqui claro colocaria uma bomba aqui puxar esse material para cima sem problema aí ó agora seco aqui ó manualmente agora eu abro aqui ó só desconstruir quase que eu desconstruí o bloco errado tá eu quero o mais rápido possível provavelmente talvez nesse episódio aqui eu já quero começar com a parte do é de cozinhar o petróleo aí agora eu posso secar isso aqui tudo já tá aqui já no esquema pronto agora consigo secar tudo pronto vamos lá vamos continuar onde a gente parou no episódio passado que não deu nada certo coloca aqui prioridade máxima para entrega de nafta agora eu tenho fósforo né e aqui em cima eu vou fazer um bloco dois blocos na verdade assim ó vou abrir um pouco mais aqui porque aqui tem bastante gás natural eu só tenho que rezar para eles não soltar uma garrafinha dessa subir na escada aqui né se larga essa garrafinha aqui ó e ela cai dentro do magma já era tá eu acho que só mais essa garrafinha de nafta aí já vai resolver aqui ó vai ficar agora dois blocos de altura aqui de nafta vai empurra para lá aí vou até que enfim pronto nafta já foi agora eu jogo petróleo normal aqui né petróleo bruto nafta se você colocar na visão de líquidos aqui é muito mais fácil você entender lá petróleo bruto nafta petróleo refinado agora lá petróleo refinado só só um fiozinho só e agora para finalizar o fósforo né que o fósforo ele é líquido até 40 graus tá até 40 graus dele é líquido entre 40 44 se eu não me engano né entre 44.1 e 280.5 ele é líquido e lembrando também que o fósforo é quando ele é sólido ele é o a única maneira de você evoluir os vagalumes acima do vagalume real se eu não me engano é aí eles comem eles comem fósforo visão de líquido aqui ó fósforo aqui em cima pronto quatro líquidos diferente a refinaria não fica em sobressão porque ela tá com um acho que eu coloquei demais em peraí deixa eu ver é na verdade não não coloquei não e vamos ver agora se o duplicante vem aqui operar deixa eu aumentar aqui essa prioridade aqui desmonta aqui porque o gás o gás ele vai sair por aqui ó então não pode entrar dióxido de carbono aqui dentro se ficar dióxido de carbono aqui dentro vou ter que deletar ele né porque ele não sobe na visão de gás aqui ó tá vendo tem dióxido de carbono aqui ó então eu vou fechar aqui pra não permitir que o dióxido de carbono passe pra cá e o joão já tá vindo operar lá ele opera normalmente ignora a pressão do local peraí acho que eu só conferir aqui onde é que tá saindo aqui o gás natural é aqui ó eu dei uma pausa bem na hora é aqui ó que o gás natural tá saindo ó tenta pausar aqui na hora que aqui ó a dificuldade eu não tô conseguindo é muito rápido eles ele tá subindo ó consegui pausar é aqui ó é bem aqui que ele sai o gás natural então cancela esse bloco aqui pronto e aí agora eu vou fazer mais um bloco de altura aqui para evitar que o dióxido de carbono passe vou tirar esse bloco aqui também aí pronto agora que só sai gás natural para cima sim e agora a refinaria de petróleo trabalha aí aqui tranquilamente vamos ver que tá errado aqui esse cara aqui agora eu vou deixar ele somente nessa área aqui ó ele vai trabalhar só nessa área então o carvão agora vai vou separar aqui as linhas energéticas também que não fica muito potente aqui acaba quebrando o cabo então corta aqui ó aí essa área que trabalha só com o carvão pelo menos por enquanto e esse cara aqui fica responsável por alimentar só essa bateria aqui só que eu tenho que trocar ela aqui para oitenta por cento e volta a funcionar em cinco por cento tá é o problema aqui é que eu tô produzindo aqui com cada litro de água eu tô produzindo trezentos e trinta e três ponto três é gramas né de de petróleo bruto né três mil trezentos e trinta e três gramas ou seja três quilos e trezentos né o jogo encara o peso aí como litro e bom vocês entenderam mais importante a massa né a massa essa então com a massa de um quilo de água eu produzo três quilos de petróleo basicamente é isso né só que quando eu mando esses três. Três quilos para refinaria né eles viram 1,7 quilos né 1,6 quilos é 1,7 1,6 vai virar 1,6 quilos não pô 1,1 quilo né 1,1 ele vira nossa eu tô bom de matemática e aí ele a partir desse momento você já perdeu metade da massa né e a refinaria aqui o gerador a petróleo ele gasta dois quilos por segundo ele gasta de petróleo para produzir dois mil watts tá dois mil watts então eu preciso de dois segundos de produção da refinaria para produzir dois mil watts de energia para ir para bateria né então é positivo ainda mesmo assim ainda é positivo tá mesmo que eu coloque essa fonte aqui no mesmo processo mesmo assim ainda ainda é positivo a produção de energia só que eu posso exponenciar isso eu posso dobrar essa produção cozinhando o petróleo tá deixa eu voltar aqui para a prioridade 9 aqui normal senão o João vai morrer aqui né aqui pode voltar para 9 também eles vão construir aqui a parte da alimentação deles e aqui vai durar bastante tempo aqui essa área aqui não precisa me preocupar só vou deixar tudo normal aqui para eles se recuperarem é comerem dormirem porque o estresse dele subiu que ele fica pisando na água deixa eu até secar aqui ó subi 10 que ficam pisando na água e estavam trabalhando direto sem dormir então eles acabaram estressando aqui voltou a ficar no vácuo deixa eu ver se as sementes já foram enviadas para lá não no próximo pacote as sementes vão quanto falta aqui falta pouco 38 já tá 38 rádio raios vou acelerar o jogo aqui o próximo pacote é de 200 kg ainda tem 200 kg de ferro talvez não vai eu não consigo remover não consigo não consigo mano não dá para tirar as coisas daqui não dá para esvaziar armazenagem muito errado isso muito errado eu troquei a célula eletrolítica aqui para braço né porque a outra tava abrindo o bico nossa acabei de descobrir que os duplicantes estavam mijando no traje porque eu não entreguei areia aqui ó eu deixei a prioridade muito a sub muito baixa da entrega da areia aqui os duplicantes estavam mijando no traje toda hora por isso que o estresse bateu 100% ali ó aí beleza construiu aqui vamos plantar eu deveria plantar semente de seda na verdade aqui né é que arrancar árvore é mais fácil de lidar pelo menos aqui nessa área aqui pelo menos por enquanto vamos plantar árvore mesmo nossos duplicantes se mijando aqui que o filtro não tava funcionando só por causa isso beleza no próximo lançamento agora aí eu vou ter a semente de lírio milagroso lá 43 sementes vão chegar aqui de uma vez é na verdade eu já deveria tá trabalhando no sentido de deixar isso aqui no vácuo né não precisa ser exatamente no vácuo só precisa diminuir essa pressão você vácuo porta hidropônica porta hidropônica retira aqui o que não tá usando caramba acabou mesmo minha rocha ígne consegui acabar com a rocha ígne do primeiro asteroide mas eu acho que ainda tenho aqui ainda bastante ó tá vendo se eu sair escavando essas áreas aqui ó ainda tem rocha ígne ainda é dois quatro seis sete aqui ó tem bastante preciso começar a abrir essas áreas aqui sabe o que eu deveria fazer aqui eu deveria colocar uma automação na fonte de petróleo para que ela desligue o jogo toda hora me tesoura aqui quanto é que ela pesquisa mesmo falar nisso do do motor a rádio raios porque é pedem o é 370 ó 370 é a propulsão a rádio raios colocar aqui ó é uma automação na verdade aqui ó eu vou pôr aqui ó o sensor hídrico aqui e ele vai ser responsável por deixar a fonte de petróleo lá desligada porque senão vou ficar gastando petróleo aqui produzindo petróleo bruto mas não é o petróleo refinado que é o mais importante aqui para mim né então não posso deixar isso aqui funcionando o tempo inteiro assim ó para deixar esse cara aqui desligado vou colocar mais uma célula aqui ó eu acho que se eu colocar mais uma célula acho que é interessante na verdade um pouquinho mais afastado né assim tá mais uma célula de aço e talvez abrir não é que se eu abrir aqui é que eu tô esperando esse cara aqui ficar ocioso né essa fumarola aqui ficar ociosa caramba ó tinha outro dreco aqui ó filha da mãe tinha outro dreco no planeta que maldito tava escondidinho lá embaixo ó que que maldito tá agora já era né nossa senhora tá somando muito oxigênio poluído aqui deixa eu dar um grau aqui nesse oxigênio poluído é que as garrafas que eu larguei aqui no chão e e esse oxigênio poluído ele sai com germe né de infecção alimentar ó aí que beleza tá isso tá vindo das garrafas tá tem algum perigo não nessa base aqui não dessa maneira que tá aqui não o perigo é chegar nas bombas né perigo é chegar nas bombas e é começar a quebrar os trajes mas como eu tenho o filtro aqui então não tem perigo nenhum e detalhe né eu tô comendo barrotone não era para estar comendo barrotone barrotone é comida para viagem ou para mandar para os outros asteroides aqui a gente come o que tiver né menos o barrotone ninguém come barrotone aqui pô estou comendo já vai fazer uma cara que estão comendo barrotone é então a pressão aqui ficou em 157 ó é eu posso tirar um pouco dessa água para fora mandar um pouco dessa água para fora para onde eu mandaria essa água quente eu posso mandar direto para para cá né faz assim ó inverte essa ponte assim tá só para não fazer bomba né para tirar para não tirar tirar isso aqui com bomba aí a água começa a voltar e aí eu dou a prioridade para cá lá e aí eu começo a diminuir essa pressão aqui aos poucos ó porque a água vai juntar com essa outra água aqui e vai embora para alimentar o trigo das neves deixar aqui um tempinho já já baixa a pressão aqui não parece mas sim tá aí no água para lá aí ó não parece mas tá estamos chegando no ciclo 300 é tô tendo um probleminha de pressão aqui secar aqui ó para esse dióxido de carbono descer para cá tá mesmo ele quente não tem problema tão importante é a temperatura ali embaixo ali ó construiu então que eu vou fazer toda vez que ficar é abaixo de 870 não é isso 870 a gente vai abaixo de 870 ele vai mandar um sinal verde né enquanto tiver acima de 870 ele fica com o vermelho e mantém o cara aqui desligado então ele para né de consumir eletricidade tá e aí para também aqui de gastar o meu petróleo tá dentro do cano aqui ó né pode ver que eu fiz um esqueminha aqui que é o seguinte toda vez que eu tiver uma petróleo sobrando eu vou estar produzindo plástico né toda vez que enquanto eu tiver petróleo sobrando eu tô produzindo plástico né quando o petróleo não tiver mais sobrando esse aqui é o meu buffer da de produção de energia para tudo voltar a trabalhar aqui de novo tá esse esse aqui é o meu buffer a pressão aqui tá aumentando de novo ó dióxido de carbono tá descendo eu vou manter essa área aqui sem escavar eu quero manter essa temperatura fria que eu tenho aqui embaixo aqui ó ó dióxido de tá subindo já de maneira perigosa aqui é eu vou isolar essa área com uma escotilha aqui ó e não permito mais a passagem depois se eu precisar passar eu faço um airlock e passo né mas o mais importante aqui é que esse gás natural fica separado para manter a produção lá do outro lado hum entendi ele ele não vai fazer o lançamento porque não tem 200 quilos para lançar ele tem ali ó 47 mais 43 ó né isso dá 90 quilos colocar 90 quilos aqui ó não foi não dá 90 vou colocar 89 de são pacotes separados então então tem que colocar um de cada 47 43 na verdade né que é o da semente não ele deveria ter lançado assim que está esperando para lançar tem rádio raio suficiente em 77 o custo de lançamento é 76 normal nada fora do ordinário aqui e porque não tá mandando o pacote olha tá pronto para lançar vou mudar aqui vamos andar para quad a quad tanto faz vou limpar e vou colocar de novo vamos lá gente não faz sentido vamos baixar a massa aqui dois quilos eu coloquei lança meu filho meu deus lançou até agora velho não dá para entender esse jogo não consegui entender não consegui entender eu quero ver eu vou trazer para cá outro material vamos ver eu vou trazer para cá mais cal acho que eu tenho cal ou semente da alegria vai eu não tenho nada lá de semente da alegria traz a semente da alegria para cá mano não lança não lança vou mandar plástico então material fabricado plástico vamos ver o que vai acontecer ó vou coloquei aqui tá em sub 10 ó trazer o plástico para cá não é possível mano negócio desse jogo jogo tá de tá trolando bonito eu achei que era por causa do peso né tipo a não vai lançar porque não fechou o pacote de 200 kg ó entrou plástico aí foi tudo uma vez agora a vacilas cá bicho você tá de sacanagem comigo tá de sacanagem comigo esse jogo tem que continuar mandando para lá agora é mineral né é o mineral não é minério consumível cal tem que mandar para lá não cal não cal deixa aqui que eu produzo aqui um pouco eu posso fazer lá é o ferro mesmo minério de metal ferro pronto aí ele lá ele produz o próprio ferro até chegou lá já sementes já chegou mesmo é muito rápido mas eu fiquei agora eu fiquei agora eu fiquei nervoso boa como assim mano vamos ver quanto é que tá a pressão aqui ó já tá em 139 já era já era agora eu dou um piso aqui ó essa água vai embora pronto e a partir do momento eu só acabei de criar aqui um sistema fechado né que vai manter o reator de pesquisa funcionando sem parar né porque agora todo o vapor que sai ele entra de volta o problema foi que eu tava trazendo água de fora aqui eu tive que isolar tá eu perdi o airlock do lado de cá e aí a água começou a subir aqui aí eu só cancelei deixei só esse lado aqui só precisa de um lado mesmo outro lado eu fiz só por estética ó aqui eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá faço cano aqui ó ele pode espetar aqui com uma ponte aí a prioridade vai continuar sendo da água pronto aí pronto agora eu tenho semente de lírio milagroso até que eu tenho que vir né agora 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 vai agora o negócio vai acontecer tira isso aqui que tá me atrapalhando é tira isso aqui que tá me atrapalhando e agora só falta o cloro aqui eu tinha eu tenho cloro não tenho né eu tenho barrela barrela eu tenho certeza que eu tenho não é problema eu posso fabricar o meu próprio cloro e depois bombear só o oxigênio posso fazer isso aqui ó desmonta aqui na verdade aqui não desmonta lá no canto né que aí o cloro vai sempre descer desmudar isso aqui ó é se eu for entrar por aqui coloca um desoxigenador de ferrugem aqui ó limba e lembrando que com o desoxigenador de ferrugem eu poderia ter produzido o meu minério de ferro né e eu teria o ferro aqui para produzir o aço antes de ir lá para o outro planeta mas seria uma quantidade extremamente baixa não sei se daria conta realmente não essa porta aqui eu vou isolar ela não preciso descer descer aqui depois que tá pronto depois que plantou tudo não precisa descer aqui mas eu faço um esvaziador de garrafa aqui de cada lado é essa porta aqui eu posso manter aberta já né pode manter aberto aqui também pode manter aberta não não pode manter aberta não burro tem que desconstruir ela tem que trocar isso aqui por uma porta preferência pode ser a escotilha né que é rapidinho ela fecha e abre aqui ó como é que tá funcionando aqui ó enquanto tem um petróleo no buffer né esse cara aqui produz plástico tá aí enquanto tem buffer aqui para para levar o petróleo para lá o gerador a petróleo funciona e mantém aqui a coisa funcionando ó o João tá indo ali operar produzir mais petróleo e encher mais o meu buffer aqui ó perfeito né até eu começar a cozinhar o petróleo parece que começou a baixar o stress aqui depois que eu arrumei o banheiro banheiro para que né tô doido para deixar o Draco fugir ó uma gotinha de petróleo aqui nafta seria o ideal mas o petróleo faz bem aí o serviço ó o Draco já tava querendo vir para cá e eu preciso trazer para cá hidrogênio preparar aqui a tubulação essa é de rocha ígnea né mano tô numa pendência aí de rocha ígnea ainda fica gastando à toa hidrogênio vai sair aqui em cima legal tá dando pressão máxima de gás já tá com dois quilos aqui dentro é muito bom fazer uma bomba aqui é que já já eu construí isso aqui de volta só remover aqui um pouco desse desse gás aqui e liga assim aí boa deixa eu copiar isso aqui colar ali copiar somente estruturas estruturas tubos e cabos de energia que é aqui né mas deu bem em cima do negócio filha da mãe em cima da escada pronto conforme eu vou baixando essa pressão aqui dentro agora né esse Draco ficou com que idade beleza 32 ciclos ainda aí tem muita lenha para queimar esse Draco aí aí comecei a produzir o meu próprio cloro tá de sacanagem que esse cloro vai subir em vez de descer eu fui até o canto aqui não desceu e alguém morrendo de fome ah eu acredito que deu problema de novo aqui nas minhas minhas células que aconteceu aqui mano não aconteceu nada aconteceu sim eu perdi aqui uma quantidade uma massa aqui ó misturou a água poluída que tava embaixo nossa aqui é um saco de resolver e aí tá faltando oxigênio na base agora que essa célula aqui não tá trabalhando como deveria tem que acontecer né uma dessa né bom na verdade eu ainda tenho oxigênio suficiente para manter os trajes o problema aqui mesmo é entrega dos trajes de novo parece né deixa eu ver se eu posso subir 10 aqui vamos ver o que acontece não nenhuma entrega pendente e o reparo dos trajes como é que tá será que eu esqueci de produzir o reparo de novo putz faltou vidro e eu desconstruí minha refinaria de vidro aí deu problema aqui embaixo na água também porque parou de chegar água aqui nossa eu fui muito burro olha o que eu fiz desconstruir essa ponte urgente tem que desconstruir essa ponte urgente ela que não tá deixando a água passar daqui aí pronto a água voltou a fluir aqui normal o reator de pesquisa agora não para pegar mais por pressão agora para consertar isso aqui tem que fazer assim ó tem que desmontar isso aqui tá liberado o acesso vamos acelerar o jogo quero fazer isso aqui mais rápido possível antes de terminar o episódio tem que desmontar a célula e eu queria deixar produzindo os dois lados aqui ah não puta merda mas que cagada em Marcelo nossa senhora você tá de parabéns mesmo jogando hidrogênio fora aí mano beleza ó tô jogando já o cloro aqui para baixo vou deixar acumular aqui uma certa quantidade e depois eu paro de produzir aqui só que eu tenho que produzir aqui também né ok agora tem que fazer uma escada para descer aqui fazer dois blocos aqui que eu tenho que trocar essa parte inferior aqui agora eu seco não não posso secar aqui se eu secar aqui eu vou zoar esse lado aqui ó é eu tenho que tirar este bloco aqui vou tentar empurrar a água força água aqui ó vou construir um bloco aqui para eu tirar essa água que ficou errado embaixo eu preciso liberar aqui senão eles vão morrer de fome aquele tem certeza que se eu liberar eles vão em algum lugar onde eles não deveriam ir que tá com mais fome no momento é o chumo ele tem 700 calorias acho que dá para segurar ó aí eu vou tirar agora esse bloco daqui certo ficou não peraí antes de tirar esse bloco vou deletar esse oxigênio que tá aqui ó é muito importante visualizar os gases para você saber o que você tá fazendo tá vendo só tem 38 gramas de água aqui ó em cima só tem 38 gramas não é o suficiente então tem que colocar mais um pouquinho de água aqui fala nisso como é que tá a temperatura da base tá fria demais até ó aí beleza aqui embaixo eu tenho 139 quilos de água poluída é o suficiente então eu desconstruo esse bloco aqui para a água poluída que tá embaixo arrastar para cá e aqui eu jogo uma garrafinha de água a jana tá vindo trazer cadê o vidro marcelo cadê o vidro marcelo isso aqui é vidro não é não é granito 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 não tinha vidro aqui em algum lugar só para pegar aqui rapidinho não tem não caramba eu parei minha produção de vidro completamente eu tô maluco eu tô maluco vamos lá para finalizar aqui eu preciso construir bloco permeável aqui os dois blocos permeáveis parar de jogar água aqui que já deve ter água demais já tá com não tá bom 160 kg tá bom é construir aqui né quer dizer reconstruir né esse aqui e eu já mandei lá em cima já construir a forja de vidro vamos colocar uma sub alta aqui também mais rápido possível aqui beleza tem dois duplicante morrendo de fome quem tá com mais fome é o cristiano no momento meio ciclo ainda ok o mauro tá construindo vai cair um pouco de água poluída aqui tá quando ele construir isso aqui vai escorrer um pouquinho mas é pouca coisa tá lá ela pingou lá embaixo mas não tem problema não e agora eu removo esse bloco aqui já coloca aqui em subir 10 para produção dos trajes que o vidro vai pingar aqui embaixo vai pingar aqui ó e coloco sub 10 também aqui nos trajes aqui tarefas vai entregar o mais rápido possível aí pronto aqui já tá no esquema já só desmontar a escada e fazer a cela tá resolvido resolvi o problema que eu mesmo causei só preciso fazer essa célula aqui muito rápido pelo simples motivo de que o vidro que vai pingar vai passar aqui ó só só isso só né ele vai pingar aqui em cima eu construí essa célula aqui e já bloqueia essa porta quem tá com mais fome tem 800 500 800 beleza vai dar tempo colocar aqui para produzir já uns 20 vidro 20 da 500 quilos né é isso mesmo 10 250 tô bom de matemática respeita nós quanto oxigênio poluído isso vem da das garrafinhas de água tá garrafinhas de água poluída aí elas são as vilã nessa brincadeira aqui quanto o maior a massa da garrafa de água poluída mais ela emite né até chegar na sobrepressão que é 1.8 alguma coisa assim eu vou ter que liberar o cristiano comer ele vai morrer vou ter que liberar o cristiano vai morrer se eu não liberar olha isso 160 calorias meu duplicante morrer de fome por não conseguir alcançar a comida é sacanagem demais é sacanagem demais e vai primeiro no banheiro claro né porque o banheiro é mais importante né porque a comida não ele já trocou não mano você não vai operar isso você não vai operar isso me recuso a deixar você operar isso você vai comer sem calorias a detalhe tá se o duplicante estiver indo comer e a caloria dele é chegar a zero ele não morre tá ele não morre se ele tiver com a comida na mão e do comer e a e a caloria zerar ele não morre ó 50 calorias 40 calorias 35 calorias 29 20 pegou a comida desceu sentou e comeu mas foi no limitão quase que ele foi ele ia viu ele ia se eu não libero ele ia ele não ia morrer de fome no caminho que eu já expliquei né se ele tiver indo comer é o jogo não permite que o duplicante morra se ele tiver indo comer vai mano come come aí como se não houvesse amanhã ele tá comendo mesmo 1500 1600 chega né 2000 e pouco tá bom já né colocar aqui de novo para produzir aqui o vidro sub 10 começou já é a reparar os trajes pronto tá todo mundo alimentado já deixa eu bloquear de novo aqui para eles não passarem mais sem traje se não vira farra do boi pronto tudo estabilizado de novo e das neves ok aqui já tá bom né ó um quilo de cloro já para o bloco aqui pode desmontar esse cara aqui e pode desmontar esse cara aqui ó né já tá bom agora é só trazer hidrogênio e aqui tem que deixar fabricar mais um pouco ainda tem pouco cloro aqui ó tem que deixar acumular um pouco mais de cloro é isso aí galera muito bom consertamos erros que nós mesmos causamos e escaldando claro né muito bom gabriel entra aí mesmo isso aí gabriel entrou dentro do lixo rádio ativo a 250 graus sem traje é isso aí galera finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí I feel it and wait if I...